Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Provavelmente você já ouviu falar de uma espécie de lagarto chamado iguana. É esse aqui da minha camiseta. Existem diversas espécies desse lagarto, inclusive aqui no Brasil. E eu já fiz um vídeo mostrando esse animal. As iguanas gostam de viver em diversas regiões. Por exemplo, em florestas sobem muito bem árvores. Agora, você conhece uma espécie diferente de iguana, chamada iguana marinha? Não? Então vamos conhecer a partir de agora. A iguana marinha vive no arquipélago de Galápagos, que pertence ao Equador. É um animal bem diferente, primeiramente pela sua aparência. As iguanas marinhas têm o corpo atarracado e patas curtas. Os adultos possuem uma fileira de espinhos, que se estendem da nuca, ao longo das costas, até a cauda. Os machos têm espinhos mais longos e placas ósseas maiores no topo da cabeça. As iguanas marinhas nem sempre são pretas. Os adultos variam a coloração, dependendo da estação do ano. Durante a época de reprodução, podem ficar mais coloridos e brilhantes. Essas cores variam também nas subespécies, já que dependendo da ilha em que vivem, por exemplo, espanhola, floreana, pinta, darwin, santa-fé e outras, são mais coloridas, com marcações rosadas, avermelhadas, laranjas e turquesas. Medem entre 15 e 55 centímetros de comprimento, mais a cauda, que chega entre 20 a 85 centímetros. O peso máximo dos machos adultos é de 12 quilos. Existem diferenças aparentes entre os machos e as fêmeas adultas. Geralmente, eles são mais compridos e podem pesar até duas vezes mais que elas. Mas as iguanas marinhas não são os únicos lagartos das ilhas de Galápagos. Existem também as iguanas terrestres. Cientistas apoiam uma teoria de que as iguanas terrestres do gênero Conolophus e as iguanas marinhas evoluíram de um ancestral comum. Esse antigo lagarto chegou ao arquipélago de Galápagos, provavelmente vindo do continente. Eles devem ter chegado pegando carona em troncos e galhos flutuantes, como se fossem jangadas naturais. As iguanas terrestres e marinhas de Galápagos são parentes próximas das iguanas do gênero Quitenossaura, que vivem no México e na América Central. O mais legal é que elas podem reproduzir. Apesar de estarem separadas por milhões de anos e distribuídas em gêneros diferentes, as iguanas marinhas podem ter filhotes com as iguanas terrestres. Isso é algo muito raro. E só foi registrado algumas vezes em uma das ilhas do arquipélago, onde as estações e os territórios de reprodução se sobrepõem. Os filhotes híbridos têm características e comportamentos das duas espécies. Por exemplo, eles não entram no oceano, vivem somente na terra, mas gostam de comer algas das rochas que estão na praia. Depois que se tornam adultos, esses filhotes não conseguem reproduzir. São inférteis. São animais herbívoros e comem somente algas marinhas. Uma parte desse alimento fica nas rochas das praias, mas a maior parte mesmo fica no fundo do oceano. Por isso, elas aprenderam a nadar super bem e se alimentam no fundo do oceano. Nadam de uma maneira muito elegante, movimentando a cauda lateralmente. Se alimentam de algas vermelhas e verdes. São perto de 10 gêneros diferentes de algas. Os filhotes não comem algas durante as primeiras semanas de vida. Eles se alimentam de fezes das iguanas marinhas adultas. Isso é muito importante, já que eles não possuem em seu organismo bactérias que digerem algas. Ao comer as fezes dos adultos, eles ingerem essas bactérias que ficam em seu organismo. Assim, posteriormente, eles passarão a comer algas tranquilamente. Para alcançar as algas no fundo do oceano, elas podem mergulhar até 30 metros de profundidade e ficar até uma hora debaixo d'água. Mas, na maior parte das vezes, mergulham entre 5 a 7 metros e permanecem entre 15 a 30 minutos submersas. As iguanas marinhas têm patas poderosas e unhas grandes e bem afiadas, que elas usam para escalar e se agarrar nas rochas. Essas unhas também são muito úteis no fundo do mar. Quando as iguanas estão procurando alimento, elas podem andar e se agarrar nas rochas e nos corais. Existem algumas discussões entre os taxonomistas, que são os pesquisadores que estudam e classificam os animais. Acreditava-se que existiam entre 7 a 8 subespécies de iguanas marinhas vivendo nas ilhas do arquipélago de Galápagos. Mas, no ano de 2017, foi realizada uma revisão taxonômica e os novos estudos, incluindo a genética dos animais, mostraram que existem mais subespécies. Assim, foram incluídas mais 5 subespécies de iguanas, que vivem em ilhas menores. Cada subespécie de iguana marinha vive especificamente em uma das ilhas do arquipélago. Os primeiros navegadores que chegaram às ilhas Galápagos acharam as iguanas marinhas animais feios e nojentos. Por exemplo, em 1798, o capitão James Colnett, da Marinha Real Britânica, escreveu sobre elas. As iguanas dessas ilhas são lagartos pequenos e de um preto foliginoso, o que, se possível, aumenta mais sua feiura nativa. Na verdade, sua aparência é tão nojenta que ninguém a bordo poderia ser persuadido a levá-los como alimento. Ainda bem que eles acharam elas feias. Assim, ninguém caçou esses bichos para comer. Outra descrição sobre as iguanas marinhas foi feita pelo grande pesquisador Charles Darwin, que visitou as ilhas no ano de 1835. As rochas pretas de lava na praia são frequentadas por lagartos nojentos e desajeitados. Eles são tão negros quanto as rochas porosas sobre as quais rastejam e procuram suas presas no mar. Alguém os chama de diabinhos das trevas. Vivem grandes grupos, que podem ter entre 20 a 500 iguanas marinhas e, algumas vezes, formam colônias de mais de mil animais. As fêmeas de iguanas marinhas ficam prontas para reproduzir quando estão com 3 a 5 anos de idade. Já os machos, quando chegam entre 6 a 8 anos. Durante a época de reprodução, os machos defendem seus territórios e travam lutas entre eles. Para ameaçar o rival, o macho balança a cabeça, anda com as pernas rígidas, levanta a crista espinhosa que tem nas costas e abre a boca. Na maioria das vezes, um deles desiste e vai embora. Mas, se isso não acontecer, começa uma luta que pode durar horas. Durante as brigas, eles normalmente não mordem uns aos outros. Ao invés disso, juntam as cabeças e se empurram. Depois de toda essa exibição, pode até ocorrer mordidas. Até um deles desistir e fugir. A fêmea sempre prefere o macho maior e mais forte. Depois que ela casala com esse escolhido, ela passa a rejeitar e expulsar os outros machos que se aproximam. Já os machos maiores acabam se acasalando com várias fêmeas. Elas escolhem um local escondido para botar os ovos. Algumas vezes até 2 quilômetros longe das praias. Bota geralmente entre 2 a 3 ovos que são brancos. Eles medem 9 centímetros de comprimento e pesam entre 80 a 120 gramas. O ninho é escavado na areia e se ela não encontrar um lugar seguro para botar ou se a região tiver somente rochas ou solo duro, a fêmea fica vigiando os ovos durante alguns dias para garantir que nenhum predador irá comê-los. Os ovos eclodem depois de 3 a 4 meses. Os filhotes nascem medindo entre 10 a 13 centímetros e pesam perto de 50 a 70 gramas. Podem viver até 60 anos de idade, mas em média vivem 12 anos. Fora do período reprodutivo, elas têm uma boa relação. Já foram vistas iguanas tirando insetos e parasitas umas das outras. Também se dão bem com outros animais, como lagartixas das lavas que caçam moscas que podem importunar as iguanas e até caranguejos. Quando estão submersas, alguns peixes também costumam capturar parasitas da pele das iguanas. O tom mais escuro da pele da iguana marinha permite que o animal absorva rapidamente o calor. E isso é muito importante, já que os répteis não conseguem manter a temperatura do corpo. Elas mergulham em águas relativamente frias ao redor das ilhas Galápagos, que normalmente ficam entre 11 a 23 graus centígrados. Como a temperatura do seu corpo diminui para até 10 graus e normalmente tem que estar perto de 37 graus para digerir as algas no organismo, elas precisam se expor aos raios solares para se aquecerem. Enquanto estão frias, elas ficam lentas e podem ser predadas com facilidade. Na água fria, sua frequência cardíaca cai para 30 batimentos por minuto. Depois que se aquece, a frequência sobe para 100 batimentos por minuto. As iguanas marinhas não estão ameaçadas de extinção, ainda bem. Mas, animais domésticos introduzidos pelo homem no arquipélago de Galápagos, como cães, gatos, ratos e porcos, podem predar iguanas adultas, filhotes e ovos desses animais. As iguanas marinhas são animais bem diferentes e cheios de curiosidades. E uma das mais surpreendentes é que para se livrarem do sal absorvido enquanto se alimentam, as iguanas marinhas excretam de uma forma concentrada cristais de sais por uma glândula nasal, jogando esses cristais para longe. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, divulgue o nosso canal para todos os seus amigos. Pegue o link, coloque no WhatsApp e divulgue para todo mundo. Tá legal? Tchau e até a próxima! Tchau!